Música Já não há palavras que me embalem até adormecer Já não há poemas que me falem de amor e bem querer Não há mais promessas que me façam sonhar Não há mais pra sempre em que acreditar Já não há sentimento Não há nada que te faça amar Já não há sentimento nesse olhar Não há Música Já não há Segredos partilhados de nada a perder Já não há Corpos abraçados até amanhecer Não há Não há mais futuro O presente que acabou O passado é tudo O que de nós ficou Já não há Já não há Sentimento Não há Não há nada que te faça amar Já não há Sentimento Nesse olhar Tchau 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh